Juquinha das Neves é preso preventivamente nesta manhã pela Polícia Federal em Goiânia. Neste ano, o ex-presidente da Valec foi condenado a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro durante as obras da Ferrovia Norte-Sul. Olha, o Juquinha, eu conheço balas, Juquinha. O Juquinha, grande Juquinha. A Valec, ela é corrupta desde que foi constituída a corrupção. A Ferrovia Norte-Sul começou no governo do José Ribamar da Costa, vulgo José Sarney, porque ele é falso até no nome, ele não chama José Sarney, ele chama José Ribamar da Costa. Eles já roubavam isso desde o governo Sarney. A Norte-Sul nunca acabou. Aí alguém vai dizer assim, não é bom falar isso que prejudica a construção da ferrovia. Ou vai vir aquele defensor da construção, ele tem um legítimo direito de defesa, vá para a defensoria pública sem vergonha. Eu acho que está na hora da UAB falar o seguinte, não defendemos mais corruptos, nós iremos Sobral Pinto. Um dia o espírito do Sobral Pinto, o maior advogado da história do Brasil, vai baixar na UAB e ela vai falar a todas as unidades da federação, olha, o seguinte, corrupto vai ser defendido pela defensoria pública. Nós não vamos sujar as nossas mãos com esses bandidos. Esse Juquinha aqui, viu, eu estou avisando para vocês que eu sei que vocês não gostam de mim, por isso que eu já estou falando isso tal. E eu estou muito preocupado que vocês não gostam de mim. Esse negócio da Valec é um escândalo e vão continuar roubando, enquanto nós não tivermos justiça e república no Brasil.